Bem, diz que o clima de romance tá no ar, hein, cara? O governo Lula busca diálogo com a turma do Agro, e pra isso, por que não começar com os cantores ali, hein? Turminha, ó, Leonardo, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó foram convidados pelo Jorge Cajuru pra um encontro aí com o presidente Lula e tudo mais. A questão é que o Gustavo Lima... Não, esse foi barrado. Será que é o fim dessa polarização aí com o Agro? Vamos ver, esse é um assunto aqui do Plantão do Meteoro. Daiane Oliveira. Eu tô com uma implicância aqui com o Gustavo Lima porque ele é investidor de um clube chamado Patriotas aqui em Curitiba. E esse clube tá prestes a ser esmagado pelo Paranaclube na nossa semifinal aqui do campeonato, valendo tudo pra nós, né, bicho? Valendo tudo. Então, eu já tô com essa peixa com ele. Agora, quer dizer, então, que ele não recebeu o convite pra esse jantar, esse almoço aí com o Lula e o Cajuru, que foi quem fez esse meandro aí. Quero saber qual que é o esquema dessa história. Então, né, o Lula literalmente tá ali jantando o almoço nesse caso, né, com os inimigos ou talvez não, né, aliadas. E essa questão, existe uma tentativa aí de trazer pra perto a galera do Agro, o Agro sim, que é próprio, o Agro que mata, mata indígena, mata a galera do MST, mas tá tudo certo, o MST, mas tá tudo certo quando a ideia também é muitas vezes você conseguir aquele voto e parar um pouco do que andam se falando, que é uma polarização absurda entre, né, uma extrema-direita e o governo atual, né, uma esquerda e uma direita que tá tentando ali ser um pouco menos, um pouco mais democrática, por assim se dizer. E aí, qual é a questão do encontro ali, né? É tentar se aproximar mais da galera do Agro, a galera do Agro Negócio, a galera ali que já esteve ao lado de Lula em vários momentos. É interessante. Se deu muito bem, se deu muito bem, né, nos governos Lula se deu bem pra caramba, né? De repente veio com essa agora, né? Enfim, deixa pra lá. Pois é, não, mas é isso, é importante a gente lembrar que quem ganhou realmente muito dinheiro com as gestões, né, a primeira, segunda gestão do governo Lula foram os ruralistas, foram os banqueiros, não é o bancário, é aquela pessoa que trabalha no banco, é o dono do banco, é o dono do Banco Safra, por exemplo, né, a dona do Banco Itaú, não à toa ela assinou aquela caixinha agora pela democracia, que é importante a gente entender que tem uma galera que ganha, sim, dinheiro com o sistema, ainda que haja uma evolução com, né, com uma esquerda que também pensa no social, também pensa na população, mas outros também ganham muito dinheiro. E essa galera ganhou muito dinheiro. E aí, né, depois de um certo momento foi, foram muito pro lado, né, do bolsonarismo, aquele lado já também tem aquele ponto, né, quando aqueles miseráveis não são mais tão miseráveis a ponto de não querer trabalhar praticamente por uma mão de obra quase escrava, eles também já não gostam tanto do crescimento econômico que é trazido por essa esquerda, né? Tudo isso. E esse ponto um pouquinho contra ela tem isso, que é importante a gente lembrar. E aí, por exemplo, agora, o que é que a gente tem? A gente tem um governo tentando se aproximar mais deles. E qual foi a estratégia? Uma das estratégias é conseguir dialogar com os cantores, mas que não são apenas cantores. E aí é importante a gente lembrar, né? Nessa lista de pessoas que estão ali no agro, que estão sendo convidadas para conversar com o Lula, são também cantores que possuem fazendas, que possuem terras e que têm uma relação ali com o negócio local, né? E a gente tem aí uma articulação feita por quem? Por Jorge Cajuru, né? Que é de Goiás. E os cantores ali estão sendo chamados. É o Leonardo, todo mundo sabe que ele tem várias cabeças de gado, né? Bruno e Marrone. Eu não lembro se é Bruno ou se é Marrone, mas tem um que é bem mais bolsonarista. Eu vou pesquisar aqui até a gente voltar. Tem o Chitãozinho e Chororó também estão sendo convidados para essa conversa. Alguns outros também foram convidados, mas quem não foi convidado foi o Gustavo Lima. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Vamos assistir a matéria que traz essa articulação aí? Está na tela. O presidente Lula tenta se reaproximar de artistas sertanejos para melhorar a comunicação com o agronegócio. André Anelli. O presidente da República convidou diversos cantores sertanejos para um almoço como forma de se reaproximar de artistas que já foram apoiadores nos primeiros mandatos, nos anos 2000, mas que se distanciaram nos últimos anos, depois da aproximação do então presidente Jair Bolsonaro. Devem almoçar com Lula em breve, duplas como Bruno e Marrone e Chitãozinho e Chororó, além do cantor Eduardo Costa. Entre os nomes dos convidados, também está o do cantor Gustavo Lima, mas ele teria recusado o convite. As informações foram publicadas primeiro pelo jornal O Globo e foram confirmadas pela Jovem Pan. A articulação da reaproximação do presidente da República com o núcleo sertanejo tem sido liderada pelo senador Jorge Cajuru. A expectativa do governo com os artistas é construir um canal de abordagem de temas relevantes para o agronegócio e buscar apoio junto a uma audiência que, tradicionalmente, tem um perfil mais conservador e tem sido um desafio para o atual presidente. De Brasília, André Anelli. Bem, a gente está vendo aqui, Dai, um movimento... Opa, desculpe, deixa eu parar. Aí, beleza. A gente está vendo aqui um movimento de pessoas que, enfim... Depois, quando chegou o bolsonarismo na cena, eles cederam a esse apelo, a macheza, sabe assim? Pró a um agro monocultor, não familiar, né? Mas um agro monocultor, pró... Sabe assim, a exploração do gado, né? Pró queimada, pró tudo isso, né? Tipo assim, tudo que precisa para o gado vale, está valendo. E aí também é uma galera que investe muito em mineração e tudo mais. Então, tudo que a gente está fazendo, ecologicamente falando, coloca eles num lugar diferente, oposto ao nosso, né? Diametralmente oposto ao nosso. E eu acho que, fora da questão dos costumes, e aí, tipo assim, também até porque... Eu mal conheço, cara, a vida desses caras ali e tal, mas sei o que o espectro, né? O que eles podem representar dentro desse espectro. Eu acho que é por aí, assim, sabe? Uma questão ambiental muito forte. E também a questão lá do MST, e pá, 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 toda uma política de orelha de livro, né? De cabeça de patrão, né? Estamos ouvindo aqui o coroné, e todo mundo quer ser coroné, né? Então, tipo, sabe como é que é? Eu acho que passa por isso. Eles acenaram para esse lado sem pensar nesse ganho. E eu acho que, quem sabe, esteja aí mais uma problemática da nossa relação com um certo campo democrático que ainda tenta sobreviver na direita, né? Que a gente faz concessões para pessoas que não fazem concessões com a gente, né? Aí é uma questão. Eu realmente não acredito que a galera do agro esteja interessada, pelo menos não na parte literal, em não fazer queimadas, em não matar indígenas, em não poluir os rios, sabe? Não acabar, aterrar as nascentes. Eles não estão interessados, eles estão interessados no dinheiro. Sim. Apenas isso, né? Aí, por exemplo, quando a gente vem ter um Leonardo pronto, né? Nessa matéria que a gente está trazendo, a gente tem quem é a ponte entre Cajuru e os sertanejos cantores ali do meio musical. Leonardo. Leonardo, ele tem uma produtora musical, Thales Ló, todo mundo conhece ele pelo meio musical, mas de Leonardo, por exemplo, é uma referência no meio do agro. Por quê? Porque ele tem uma mega fazenda com mais de 5 mil cabeças de gado, né? Ele tem propriedades, por exemplo, em Goiás e também tem uma propriedade no Tocantins. Ele é um empresário de muito sucesso, então ele também é muito respeitado nesse meio. E aí é interessante, né? Porque ele está fazendo essa ponte, ele seria essa pessoa mais aberta e mais receptiva ao governo atual, talvez por entender, e aí é uma jogada muito boa que quem está muito tempo no mercado, quem ganha muito dinheiro no mercado, entende que é isso. É você compreender que de qualquer lado você vai ganhar dinheiro, mas é melhor às vezes quando você tem aquele poder ali na mão, quando você tem pessoas que viávelmente conseguem negociar com você, e não um inelegível. Então é só uma jogada política. Sim, a gente acabou de ouvir que o Gustavo Lima seria o mais resistente, seria aquela pessoa que não aceitou o convite, mas vale também lembrar que o Gustavo Lima é aquela pessoa que também perdeu muito dinheiro recentemente, que ele foi lá criticar a Lei Rouanet, falar que estava perdendo dinheiro, que não recebia nada com a Lei Rouanet, e apareceram vários escândalos dele com prefeituras, e depois ele perdeu muitos contratos, né? Só contrato bilionário, bilionário, com umas cidadezinhas, galera, que não tinha nem chão na escola da cidade, cara. E aí ele começou a dizer que foi perseguido, porque ele tinha feito um apoio ao Bolsonaro. Vale lembrar que, né, o Amado Batista é uma pessoa ali amiga próxima do Bolsonaro, agora vai ter até que pagar a pensão para a ex-mulher, mas tudo bem. A gente tem, né, me lembrar aqui que é o Bruno, da dupla Bruno Marrone, ele é uma pessoa da linha ali, bolsonarista, mas o Marrone, ele é extremamente bolsonarista, né, a dupla Henrique Juliano, Mayara Azevedo, né, o Sorocaba ali, Sérgio Reis, né, inclusive Sérgio Reis já teve algumas questões aí, né, quase chorou, etc e tal. Todo mundo, né, todo mundo. Quando os caras são cobrados pelo que eles estão apoiando, eles acham estranho, daí choram, choram, o Gustavo Lima também. Pois é, e a questão é justamente essa, eu não acredito que eles estejam, né, num momento de, vou refletir aqui, porque a gente precisa pensar no meio ambiente, não acredito que seja isso, é mais na linha do, é, Bolsonaro vai continuar inelegível, a gente vai perder esse apoio daqui a alguns anos, a gente vai continuar nessa questão aqui, nessa briga, porque, querendo ou não, o governo, ele continua crescendo, essa galera, ela ganha muito dinheiro com carne, e aí Lula ofereceu picanha, a picanha já baixou aí em Curitiba, porque aqui ainda está um pouquinho salgada na Bahia, e aí preciso pensar sobre isso, né, sobre como melhorar o mercado interno e externo, e agora é momento de crescer, e não de brigar, e quem quer dinheiro faz isso, cresce, mas quem não quer, às vezes vai para as redes sociais chorar, e aí a gente tem que estar ali, tá lá, galera, olha isso, vamos ver. Eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público, ou empréstimo de tal coisa, ou algo do tipo, sabe? Não sabe nem o que está reclamando, né? Não sabe nem o que está criticando. Eu acho que no último ano de 2019, eu fui um cara que fez quase 300 shows, então assim, nós temos uma equipe gigantesca de colaboradores, de funcionários, de pessoas que nos ajudam a cada dia subir mais um degrau da escada, e de forma sincera. Nenhum deles mora numa casa que tem uma fachada como essa do boné do garoto ali, né? Dá para a gente falar disso também, né? Nenhum dos colaboradores dele mora numa casa que tem isso aí. Essa é a fachada da casa dele. Esse negócio está no boné ali. Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tem os meus impostos em dias, sobre shows de prefeituras, né? Acho que todos os artistas já fizeram show de prefeituras. É, malandro. Fazem show de prefeituras. Esse é o esquema do sertanejo? Isso, não é? Acho que, na minha forma de pensar, eu acho que não é... É sobrevalorizar a nossa arte. Então, se a única coisa que a gente tem para vender é a nossa música, é a nossa voz, né? A gente... Pode vender mais barato, né, irmão? Isso que você pode fazer, né? Não vem com show de um milhão e meio, dois milhões, dez milhões em cidadezinha pequena, porque é esquema, brother. Então, todo mundo sabe, né? Tipo, isso não é segredo, né? E aí, fala assim, não, muito... Quem nunca fez? Todos fizeram. Toda essa galera fez. E esse movimento foi usado politicamente, sem dúvida. Esses caras arrebanham as pessoas, colocam ali, sim, pela desculpa da arte, sim, pela diversão, entretenimento, sim, sim, sim. Mas, decidem, cara, direcionar as falas e a atenção para onde acham coerente. E o que eles acharam coerente, né, nos últimos anos, estava em total desconformidade com o bom futuro do país, com a democracia, com a liberdade, com tudo, né? Não duvido que daqui a pouco vai vir ele com o bonezinho do Musk, falando, ó, galera, censuraram minha parada aqui, não sei onde. De qualquer maneira, Dai, é... Tomada, me permita. É só um segundo. Eu só ia falar isso. A Prefeitura de Concessão de Mato Dentro, em Minas Gerais, ia pagar 2,3 milhões para um show do Gustavo Lima... Não, para... Shows de sertanejos. Só o do Gustavo Lima era 1,2 milhões. Olha aí, galera. que ia ser tirado dos cofres públicos. Depois vocês pesquisam aí no Google que prefeitura é essa, qual o tamanho dessa cidade. Prefeitura de Concessão de Mato Dentro, em Minas Gerais. Imagine, galera. O tamanho da cidade. Pô, e aí os caras falam mal da Lei Rouanet, aí o cara fala mal do... 17 mil habitantes apenas. 17 mil habitantes apenas. Imagine, galera. Então, tipo assim, daí os caras falam mal da Lei Rouanet, em que você vai lá e capta o valor de uma entidade privada. Os caras poderiam captar valores de entidades privadas, fazer tudo isso. Fazer, em vez de um show por um milhão e duzentos mil, fazer dez shows. Quem sabe cinco. Quem sabe, enfim, mais que um, pelo menos. Mas não, cara. Isso aí tá... Essa grana toda que poderia estar lá na escola dessa comunidade, no posto de saúde dessa comunidade, numa praça, numa estação de esportes, alguma coisa, pra essa comunidade, não. Tá sendo colocado aqui, ó. Tá sendo colocado, ó. Nessa fachada aqui, ó. Que é a fachada da casa do Gustavo Lima. Não vem falar que não, que é por aí mesmo, né? Se todo sertanejo faz, pra mim, tá todo mundo errado nessa história. Mas, dá, esperar alguma coisa diferente também, né? A gente tá chovendo no molhado, esperar alguma coisa, né? Desses caras, né? Chega. Chega de Gustavo Lima, chega de papo desse sertanejo. Pra mim tá legal. Eu nem gosto muito, cara. Eu gosto mesmo de ter um carreiro pardinho. Se tiver aí, ó. No bar de Ribeirão Preto, vi com meus olhos essa passagem quando o champanhe corria a rua. É, galera. Tamo vivo aqui no Plantão do Meteoro. Estive com Daiane Oliveira. Tinha um carreiro pardinho aí, grande elenco. Falou? É, galera. Tinha um carreira. Tinha um carreira pardinho! Tinha um carreira pardinho! Obrigado.